Souza Drinks que já chegou aqui trazendo uma mesa repleta de tudo que todo mundo que tá nessa redação aqui da TV Antena 10 precisa nesse momento, como todo trabalhador que na labuta do dia a dia precisa desse contra aí com um bom gin, com um bom maracujá pra acalmar aí ó, os ânimos ó, e maracujá lá do nosso querido parceiro R. Carvalho. Souza Drinks, prazer te conhecer. Estou lhe conhecendo só das redes sociais e agora está aqui. Seja bem-vindo ao Pode Entrar. E aí, o que você trouxe pra gente, hein? Dessas delícias? Hoje a gente trouxe caipirfrutas de morango, caipirinha de limão, caipirfruta de maracujá, kiwi e gin tônica. Menina, eu tô pronta pra sexta-feira, você acertou realmente. E a gente já começa também falando que além dos destaques que você conferiu e do nosso querido Souza Drinks, a gente tem uma programação repleta de muita parceria com os nossos queridos parceiros aqui do programa, patrocinadores, né? E a gente agradece desde já. Olha só quem tá aqui na nossa mesa. Olha só. Stefânia, você sempre faz o prato com o convidado. Eu já trago o prato pronto, porque quando você vinha com a castanha, eu já vinha com os cajus, né? Como diz. Porque você é de manhã, então eu sou à tarde, aí já vem a comida pronta, né? Não tem porquê eu mostrar o preparo. E aí eu trouxe quem? Ele, gente. Olha só, Vila Rodeio. Eu trouxe essas delícias para o pó de entrar. Uma entradinha gostosa. E aí eu vou até perguntar aqui pro Souza Drinks. Eu comendo uma carne de sol como essa e uma macaxeira. Pede lá o garfo e a faca pra gente degustar. Qual é o drink que combinaria pra eu acompanhar a carne de sol, que é a cara do nosso Piauí, a cara da nossa Teresina? É, eu fazia, eu provaria um limão com hortelã. Ai, muito refrescante. Não, pois, me dê aí por favor, né? Mas, é claro, gente, eu não tô dirigindo, viu? Não tô dirigindo. Tô de, meu motorista hoje chama-se Francisco Carlos Gaete, filho do seu Francisco e dona Francisca, que mora lá no Marfrentes, que tão me assistindo nesse momento. E que autorizaram a levar o filho dele sem medo de ser feliz lá pra Fortaleza pra o ano do programa do Beach Park, né? Vai ser demais. O meu de limão já soube que tá pronto. E pra não pesar tanto na questão do açúcar, ele colocou um xarope de... Maçã verde. Ai, que tudo. Vamos ver se é verdade que é uma delícia mesmo, ó. Ai, gente, tem tudo a ver realmente com a carne de sol. Arrasou. Você faz todo tipo de evento, né? Exatamente. Eu tô com água na boca, eu tô com água aqui já. Pronto, olha aí. Já, já eu vou servir o nosso cantor. E, Souza, o que você preparou pra mim pra eu degustar aqui, não só o seu drink, como os meus ouvidos vão ouvir essa boca? Gintônica de maracujá. Gintônica de maracujá. Pra minha kawaka, eu sou muito elétrica, você percebeu, né? E combina com o seu vestido. Demais. Não, você arrasou. Você tem toda a sensibilidade aí. Demais. Dianta não.